John Jones e Charles Dubronx lutam nesse sábado, e a única forma de assistir ao show, sem travar, em alta resolução, em qualquer tela e com narração em português, é no Fight Pass. Beleza, isso você já sabe. Só que há uma forma dessa transmissão te trazer ainda mais benefícios, que é fazendo a contratação pelo Wall Play. Ah, Renato, qual é a diferença de ir direto no Fight Pass pra fazer o plano no Wall Play? São três diferenças. Um, o plano anual sai R$ 24,99, R$ 5,00 mais barato do que o plano mensal de R$ 29,99, mas no Wall Play você parcela esse anual em 12 vezes no cartão, ao invés de pagar o valor total, R$ 299,00, de uma só vez. Dois, no Wall Play, esse plano anual rende um voucher de R$ 40,00 por mês em cinema através do ingresso.com. Três, você fortalece o sexto round, através do nosso link referenciado, que tá na descrição e no comentário fixado. Então, se você ainda não assinou o Fight Pass ou tá perto da renovação, considere fazer pelo Wall Play e assista Charles Dubronx, John Jones, Maurício Ruff e companhia do UFC 309 desse sábado. Link na descrição e no comentário fixado. Qualquer dúvida tem suporte 24 horas na plataforma. Sim, sei que é complicado torcer pra alguém que demoliu alguns dos principais ídolos brasileiros da última geração. Um cara que tomou o cinturão do Maurício Shogun, apagou o Lyoto Machida, quase levou o braço do Vitor Belfort pra casa, neutralizou o Glover Teixeira quando essa era a nossa grande esperança, inutilizou os dois joelhos do Marreta. E, verdade seja dita, ofuscou bastante Anderson Silva. Porque se John Jones não existisse, o brasileiro provavelmente ainda estaria no topo da lista de melhores de todos os tempos. Essa tarefa de torcer pro Jones é ainda mais complicada por dois motivos. Um, o extenso histórico de problemas com a polícia, as crises fora do octógono e alguns exames anti-doping sujos. Se você vê o esporte como um agente moralizador, cujo principal objetivo é influenciar positivamente a sociedade, John Jones dificilmente desce na sua goela. Inclusive, conheço muita gente influente no meio que considera o Jorge Sampierre como o maior de todos os tempos pelo misto de resultados com conduta, por nunca ter sido pego trapaceando com derivados de testosterona em seu organismo. Dois, por ser virtualmente invicto, visto como imbatível, sempre muito favorito, né, Jones virou subconscientemente a banca, o poder dominante, o Leviatã. E nós, povo suado, muitas vezes queremos ver a quebra do poder, a subversão da ordem. A torcida pra zebra indefesa escapar do predador vai ser sempre maior. Claro, também tem aqueles que querem ver grandeza, lá ele. Jones se aposentando invicto com vitória esmagadora, Messi vencendo a Copa do Mundo pra ter todos os troféus, etc. Acontece que no UFC 309 desse sábado em Nova York não tem jeito. Quem é contra terá que engolir o orgulho, fazer vista grossa e torcer pro menino Jones. Mesmo o Miotic sendo bombeiro, servidor da comunidade, tiozão, gente boa e zebra na proporção de 5.60 pra 1 lá na stake.com. Por quê? Porque toda e qualquer vitória do John Jones, independente do que ele faça na sequência, favorece Alex Poitin, o lutador brasileiro mais popular do momento e talvez o lutador brasileiro mais popular da história. Concomitantemente, toda e qualquer vitória do Miotic é terrível pro brasileiro em relação a legado. O joga no colo do baixo custo-benefício que atende pelo nome de Magomed Ankalaer. Vamos lá, exercício básico de lógica. Se o Miotic vence o Jones no sábado, três opções. 1. Revança imediata, que é o mais provável, seria a primeira derrota de fato do Jones, que tem envergadura histórica pra exigir outra chance. Aí, se o Jones vence a forra, teremos trilogia e o peso pesado fica completamente atravancado por um ano ou mais. Zero brecha pro Poitin. Vai acabar defendendo o cinturão até 93kg contra o Russo, que só tem uma coisa a mais que o Carrano. 2. Miotic vence o Jones e manda uma banana pro Dana White, pro UFC, pro Jones, se declara aposentado e mete. Segura essa marimba, lide com isso. Nesse caso, o Jones, vaidoso do jeito que é, não vai aceitar deitar e rolar pro lado. Vai querer se redimir a qualquer custo, mostrar que é o cara, limpar a imagem. Se o Miotic meter o pé mesmo, só vai restar o Tom Ashton pra limpar essa barra, né, disputar o cinturão vago pelo bombeiro. Hipótese 3. Miotic vence e Jones, por algum motivo, talvez lesão, timing, não consegue a revanche imediata. A fila segue, queremos Miotic vs Ashton. Entenderam? Nos 3 casos possíveis, a brecha pro Poitin virar o primeiro triplo campeão ou ser testado no peso pesado, morre. Agora, se Jones confirmar o favoritismo, é só alegria pro Poitin. Dois cenários possíveis. Hipótese número 1. Luta muito dura com o Miotic e Jones vai ao inferno e volta, tipo na primeira luta com o Gustafsson. Chega à conclusão que não é mais o mesmo, fez o suficiente, deu, aposentado. Nesse caso, como já avisei aqui no canal, o peso pesado fica completamente órfão, nos dois, do Jones e do Miotic. A única forma de injetar hype, vida na situação, trazer alguma relevância, é fazendo o Tom Ashton ao verso Poitin pelo cinturão linear. Hipótese número 2. John Jones vence bem e decide esticar a corda por mais uma rodada. Só que a luta que o interessa, que reforça tanto a parte de legado, quanto tem potencial pra quebrar recordes comerciais, coisa que Jones nunca teve, não é a Aspenal, e sim Poitin. Na resenha do sábado, inclusive, sugeri a criação do cinturão BMF, o primeiro no peso pesado, pra brindar esse encontro tão especial. E, coincidentemente, essa é justamente a ideia do Jones. Abre aspas pro que ele disse ontem no veículo canadense Sportsnet. Uma luta pelo cinturão BMF com Alex seria legal. Temos dois cinturões em duas divisões cada. E na noite da luta, estaríamos lutando por um terceiro. Legal, não? Aí o peso pesado segue o seu curso, com o Tom Ashton defendendo o cinturão linear com o vencedor de Cyril Gannes, verso a Aleksandr Volkov. Se Jones bater o Poitin bem e o Ashton vencer mais uma, quem sabe surge a esperança de mais uma rodada e o encontro final. Se Poitin vencer, Jones vai querer a revanche. Caso choque o mundo novamente, aí o Poitin segue em frente pra disputar o linear com o Ashton, o Gannes ou o Volkov e tentar o tetracampeonato, né? Duas divisões, três divisões e o BMF. Não me entendo errado. Sou desses que querem ver o Poitin respondendo as perguntas do Ankalaev. Acho uma luta importante, até necessária, com 93 quilos. Agora, na iminência de ter todas essas oportunidades, a chance única de se testar contra o maior de todos os tempos ou mesmo o Ashton, uma luta com o Magomed Ankalaev no momento seria extremamente broxante, pra dizer o mínimo. Ah, Renato, mas o senso comum é que o Poitin vai ser muito zebra contra o Jones. Tem até chance de ser atropelado. Não interessa. Se o Jones está disposto a manchar a imagem com o público hardcore por não aceitar o Ashton e ainda topa correr o risco de levar uma bomba do Poitin e perder duas décadas de invencibilidade, o brasileiro tem obrigação de pelo menos tentar. O risco é praticamente zero. O Poitin vai ser tão zebra ou até mais do que o Miotic é hoje e a recompensa é talvez a maior da história pra um lutador. O meu ponto é, o desenrolar de toda essa fantasia só sai do papel e vira realidade se o Jones bater o Steve Miotic no próximo sábado. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. E aí, dá pra torcer pro Jones contra o Steve Miotic? Você, por causa desses argumentos todos, vai torcer pro americano ou não? Não tem como? Não desce? Vai torcer pro bombeiro de todas as formas? Pô, até uma terceira hipótese, né? Você já iria torcer pro Jones porque gosta mais dele. Quero saber a temperatura do público do 6 round. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o seu like, pelo amor de Padim, se isso, por favor, pro algoritmo do YouTube nos premiar. Também não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Marcos Buchecha e René de Raida. Dois lutadores ex-1 Championship na rota do UFC e temos uma boa e uma má notícia. Um parece ser uma baranga total e o outro tem como virar top 5 em 2025. Clica no link aqui do lado pra você entender tudo. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Assina o Wallplay. Link na descrição e no comentário fixado. E até amanhã.